Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje temos o que? Você é dona no canal? É não? É não? É sim, filho! Já é dona no canal e diferenciada de tudo, meu papai! Joga no chão, bebê! Que esse aqui estourou no norte! Salve, meu parceiro! Satisfação total, tranquilo? Sonho realizado! Isso aí é? Você é louco, mano! E isso daqui, rapaziada? Vamos falar assim, mano, você não tá nem dormindo! É o sonho distante, né, mano? Mas que é pobre e louco, sonhar com um bagulho desse... Chegou, mas chegou! Chegou, rapaziada! Se apresente pra galera! Qual o seu nome? Meu nome é Douglas, estamos da Jetta aí! E aí, foi difícil achar? Foi, mano! Essa daí apareceu na hora que eu tava procurando, eu falei, é ela mesmo! E aí, como que foi a procura dela, mano? Mano, eu tava procurando uma branca, né? Branca ou uma chumbo! Aí eu vi o anúncio dela, falei, mano, eu vou lá olhar, na hora que eu olhei, falei, é essa mesmo! Impecável, mano! Tava zero! Zero, rapaziada! É! Fala aí, o que que você mudou assim já de cara quando você pegou ela? Troquei, coloquei as rodas! Sim! Eu coloquei esse spoiler do jeito que tem ali! Sim! E as rodas que a gente trouxe tudo! O rack já é original do pacote dela, né? Eu troquei o volante! Já fez aquelas mudanças, mas vamos começar aqui pela frente do carro? O que que você modificou ou o antigo dono modificou aqui na frente? Normalmente ele mudou esse farol da GLE! Essa é importação esse farol, né? É só! Mano, essa é só! Essa é a verdade original dos dois mil e dois do pacote premium! Tinho! A dois mil e dez mesmo não tem o DRL, só tem o só! E os detalhes do chroma aqui da grade já é original, né? É de vocês, amagre aí! Opa! Esse aqui, ó! Do brabo! Parabéns! Aí trava o rolê, não trava? Linda, rapaziada! Tô falando! O bagulho é único, rapaziada! E vamos falar de cor! Azul no documento! Você sabe a especificação da cor dela? É! O corpo dele é a Shadow Blue! O Shadow Blue! Shadow Blue! Shadow Blue! Shadow Blue! Essa é a referência! Ó, linda, né, mano? Você é louco! Óbvio, rapaziada! Não tem o que falar! Eu vou tirar uma poteinha assim sem a placa, só para eu mandar para o meu filho! Tira! Roda, pneu e suspensão! O que você tem de roda e pneu aqui? Esse é o nome de Porsche Cayenne. E tem o senhor 2535. Roda original de Porsche! Mano, essa roda casa super bem com o projeto! E outra! Nos judia do carro, no conforto, né, mano? O melhor! E vamos falar, Porsche, né, filho? Porra! Você é louco, rapaziada! Ela veio com qual roda? Ela veio na 17, a original dela. 17 é a original. Ela andava de 20, ele? Já andava de 20. Andava de 20, rapaziada. Porque eu peguei na 17. Sim. E as Porsche, foi uma oportunidade ou você já estava pensando nelas? Eu estava com as 20 de Tiguan. Sim. Todo mundo tem? Aí eu fiz o rolo e troquei nessa daí. Entendi. Na verdade, eu coloquei essas rodas aí em volta. Entendi. Caraca, estou namorando ainda. 19, Porsche? 19, Porsche. Suspensão a ar, mano. Que kit é esse que ele adquiriu, você sabe? É esse. Mano, e está saindo muito bem no mercado, né, cara? Top, amortizor da Secto. Sim. Foi centralzinho até pronto. Sensor de posição? Não. Ainda não, né? Top. Então, retrovisor e o rack é original de fábrica. Essa cor mesmo? Retrovisor, mas eu mandei que dá. Aí você mandou, só o rack mesmo, né? Ele mandou esse carro. Ah, também ele mandou. Tá, mas é preto original. Entendi, é preto, mano. Entendi. E deu todo o conjunto, mano, pro carro, mano. Detalhe, é multilink esse carro também, né? Multilink, rapaziada. Então, precisou fazer trampo nenhum de roda, né? Nem offset, nada. Só jogou a roda. Tem offset na traseira. Na traseira. Aqui é tala o quê? Oito e meio. É nas quatro? As quatro. Entendi. Top. Traseirinha. Motificou alguma coisa? Aqui é tudo original? Não. Só vou nem colocar ela. Só coloquei esse e disse. Ah, tá. Com o aplique, né? Com o aplique, né? Entendi. Essa original. Essa original. Como que tá o esquema aqui do porta-malas, pessoal? Olha quem chegou no rolê. Surpresa! Acabou de pegar também, mano. Dudão. Olha aí. Aqui tá escondidinha. Fiz uma caixinha só com medida. Aqui você que fez. Mandei fazer. Entendi. E fiz kitzinho, macaquinho, né? É de lei, rapaziada. Tem que ter, né, mano? E aí? É o kit mais acessível hoje no mercado, velho. Cilindro de alumínio, um compressor. Mangueira prensada? Não. Guilheria de PU. PU, tranquilo, mano. É igual eu falo, rapaz. Não tem kit ruim no mercado. Salado novinho. Não tem erro, mano. E aí? Ficou com o puta do porta-malas, rapaziada. E aí? Viaja mesmo? Usa o porta-malas? Ah, viaja. Tem que ter porta-malas, né, mano? Tem jeito, mano. E aqui tem porta-malas, hein, rapaziada. Sabe qual que tem de litragem? Sei. Mas deve ter uns quentes de povo, né? Fácil. Fácil. Pode abaixar. Vamos falar de interna, rapidão? Bora. Vamos lá. É, rapaziada. É lindo, né, mano? Setup do carro. Isso é louco. Ficou maravilhoso. Ele acertou em cheio, mano. Deixa eu pegar aqui. Nem você acreditou, né, mano? Quando você foi buscar esse carro de tão zero que tá, né, mano? Quando eu olhei ela, eu falei, é essa mesmo. Não tem nem o que falar, rapaziada. E aqui dentro? O que você modificou? Eu troquei a manoplinha aqui, que é a outra mais grande, mais cinha. Aí eu troquei o volante. Só isso. Terna preta, cinto, o antigo dono que fez. O antigo dono já fez, né? É, mandou fazer o teto preto. E aí, o primeiro carrinho com teto? Não, já tive um dos sapão. Sapão com teto. Mas panorâmica é o único, né, mano? Você é louco, rapaziada. Olha isso aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui por fora. Olha o tamanho disso, mano. Você é louco. O jetão é o único, né, mano? E aí, o que você tá achando do carro? Mano, é top. O carro não tem o que falar. É, não tem o que falar, rapaziada. Aqui é sonho de quebrada mesmo, mano. Quem sai do Golf já quer um jetão, né, mano? Não tem jeito, mano. Não tem jeito. A Multimedia original? Não, a Multimedia foi trocada. Foi trocada. Esse aí é quantos polegadas? Deve ser o 9, né? Acho que é 9. 9 por aí, mano. O carro é lindo, né, rapaziada? Não tem o que falar. Pode sair, bichão. Sonho de consumo, mano. Graças a Deus aí, ó. Realizado, rapaziada. Quer mandar um salve e agradecimento aí pra rapaziada? Quer mandar um agradecimento aí? É verdade. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mano. Nem ele ficar se olhando o carro e falar assim, caraca, mano. É meu mesmo, mano. É único, rapaziada. E só a gente que sabe, né? Corre atrás, mano. Sonha. Isso e mais chega. Mais chega, rapaziada. Tem que ter foco e persistência que uma hora o seu dia chega. Parcero, satisfação total. Parabéns pelo seu sonho realizado, pelo seu tap e bom gosto que você tem, mano. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Porque a Bichona vale o like. Um forte abraço. E tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis.